Olá gente, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica para vocês, sempre me perguntam como que eu faço para carimbar as minhas fotos, que eu amo carimbar fotos. Bom, primeiro você tem que ter uma carimbeira à base dissolvente. Eu adoro a marca Stazon, a carimbeira da... na verdade a marca dela é de Kineco e a carimbeira Stazon, tá? Então eu gosto tanto que eu tenho várias cores e essa é uma carimbeira à base dissolvente. Tem outras marcas, que nem essa daqui, que ela também é a base dissolvente. Então para carimbar na foto tem que ser uma carimbeira à base dissolvente. Aqui na minha foto eu vou carimbar em treto. O meu carimbo já está aqui, então é só passar aqui na carimbeira e depois, então, aplicar na foto. Prontinho. Olha como é simples e olha aqui o resultado. Fica muito lindo. A diferença, então, dessa carimbeira é porque ela tem uma secagem rápida. A outra carimbeira tradicional, se vocês forem utilizar, ela não vai ficar na foto. Depois que você fez o carimbo é muito importante você ter o limpador específico, que é o limpador da Stazon. Esse limpador, no caso, a gente encosta a esponjinha. Tem outros modelos de limpadores de Stazon. Esse aqui eu prefiro, mas na época que eu comprei o meu não existia esse. Esse, ó, é com spray. Então você não suja a esponjinha do limpador quando encosta, né, no carimbo. Feito isso, passei o limpador aqui, eu tenho o meu estojo de limpeza de carimbos. Esse estojo aqui, ele serve para qualquer carimbo, não precisa ser quando for limpar o Stazon. Então, depois que eu coloquei o produto, eu só passo aqui, ó, e pronto. O meu carimbo já está limpinho, pronto para eu guardar lá no estojinho. Ó, ficou bem limpinho o carimbo. Certo, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo é muito importante, compartilhar essa dica com a amiga de vocês. Me acompanhem nas redes sociais, recebem ideias, tem o grupo da loja também. Eu recebi essa semana na loja o limpador de carimbos e o limpador da Stazon também. Então, quem quiser, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, sibideias.gmail.com. Olha que lindo! Não, e eu gosto tanto, só para vocês verem, eu deixei até separado aqui, eu já ia me esquecendo. Olha esse álbum aqui, que é super carimbado nas fotos. Espera aí, olha. Olha que lindo. Olha esse carimbo. Tem um outro que é mais legal ainda. Espera aí. Olha esse aqui. Esse eu fiz com a Stazon branca. Ficou muito, muito legal. Parece um transfer. Então, eu amo muito carimbar em fotos e eu acho que dá uma outra cara para o projeto. Eu recomendo vocês testarem essa técnica, carimbarem as fotos de vocês. Tá certo? Um beijo bem grandão e até logo mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!